A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando, registrar sua presença e pressione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registro as candidaturas do deputado Inácio Franco e André para vice-presidente. Inácio Franco para presidente e deputado André Quintão para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se sim o desejarem, confirmar o voto e pressionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Em votação. Em votação. Confira. Está aparecendo lá no painel, já temos dois. Então, está faltando um para aparecer ainda. O Charles? Não. Obrigado. É, declaro, encerra-se a votação. O deputado Inácio Franco recebeu dois votos, três votos. Então, declaro eleito para presidente o deputado Inácio Franco. Votação para o cargo de vice-presidente. A presidência subenterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI e VIII do artigo IX do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos ou, havendo, em parte, o candidato mais idoso. Os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no eleitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. em votação. A presidência vai dar início ao processo de votação. Obrigado. Encerra-se a votação. O deputado André Quintão recebeu três votos. Proclama eleito para vice-presidente o deputado André Quintão. Posso para ele? Posso para ele? Declaro empossado como vice-presidente da comissão, deputado André Quintão, a quem passo a direção dos trabalhos. Declaro empossado como presidente, deputado Inácio Franco, a quem passa a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos e declaro empossado como vice-presidente o deputado André Quintão. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, com a finalidade de apreciar o parecer, hoje, às 16h30. E determina a laboratória da arte em certos...